E aí pessoal, beleza? Estamos aqui com iOS 18.2 Beta 4, mais uma versão de testes da próxima grande atualização do iPhone que tá bem pertinho de chegar. Hoje a gente vai analisar quais as novidades e o que mudou aqui no meu iPhone 15 Pro com o Beta 4 do iOS 18.2. Além disso, a gente vai conferir também o desempenho da bateria do próprio iPhone e se vale a pena instalar e a data em que o iOS 18.2 vai chegar pra todo mundo. Pois muito que bem, essa atualização chegou aqui com mais ou menos 620 MB de tamanho aqui no meu iPhone 15 Pro. E se a gente vier aqui nos ajustes, na aba geral, sobre, depois a gente vem aqui versão do iOS, a gente vai ver que essa é a 22C5142A. Estamos bem pertinho aí da liberação da próxima versão que muito provavelmente será a Release Candidate, mas daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Uma coisa importante a se dizer sobre essa versão aqui do iOS é que muito provavelmente ela já está com as correções de segurança do iOS 18.1.1, que foi liberado ontem aí, dependendo de quando você tá vendo esse vídeo. Ele foi liberado no dia 19 de novembro pra todo mundo. Tem até um vídeo aqui no canal. Então, as correções do iOS 18.1.1 oficial já estão inclusas aqui no Beta 4 do iOS 18.2 e estarão também no Beta Público do iOS 18.2, tá? Se a gente for conferir as novidades, o que a gente tem aqui é o seguinte, começando pelo aplicativo de fotos. Agora, quando a gente abre um vídeo aqui e aperta aqui na timeline, a gente consegue visualizar os milissegundos aqui daquele vídeo. Quando você tá dando um scroll aqui pela timeline, você consegue visualizar então aqui os milissegundos daquele vídeo que você tá visualizando dentro do app Fotos. Temos também uma mudança aqui no aplicativo de e-mail, tá? O mail da Apple. Agora, aqui dentro dele, os ícones aqui das fotos de perfil das mensagens que você recebe estão mais arredondados e ligeiramente menores do que na versão anterior. O mail, a partir do iOS 18.2, por enquanto ainda em inglês, está trazendo as categorias de e-mail, tá? Pra você separar bem direitinho aqui os seus e-mails dentro do app. Agora então, as fotos do perfil aqui no Beta 4 estão ligeiramente menores e com os cantos arredondados. Essa é uma mudança que chegou aqui dentro do app mail. Outra mudança do app mail está aqui nos ajustes. Quando a gente vem em notificações, a gente procura então aqui pelo mail. Quando a gente clica aqui em customizar notificações, nós temos então esse novo menu aqui que traz a questão da contagem das notificações. Agora tem mais informações sobre isso pra você customizar as notificações do app mail. Então você pode deixar aqui, né, as mensagens não lidas na aba principal ou deixar todas as mensagens não lidas aqui no contador de avisos, né, de notificações. Enfim, você que escolhe. Mas agora nós temos então esse novo box com o ícone com mais informações dentro das configurações do app mail. Uma outra mudança aqui dentro dos ajustes está relacionada aqui aos apps. Quando você vem nessa questão aqui de apps, você vai ver esse menuzinho aqui em cima chamado de apps padrão, né, que são os aplicativos que a gente pode escolher de e-mail, mensagens, ligações. E agora nós temos então essa nova informação aqui embaixo. A gente tem então aqui em apps padrão essa frasezinha que explica o que é essa seção, né, gerencie aplicativos padrão no iPhone. Quando a gente abre então, a gente pode escolher então quais aplicativos padrão a gente quer utilizar pra e-mails, navegador, senhas e etc. Ainda aqui dentro de apps nós temos outra mudança, porque o aplicativo App Store ficava solto aqui dentro dos ajustes e agora ele foi realocado para dentro dos aplicativos. O íconezinho da App Store está aqui dentro da seção de todos os apps dentro dos ajustes. Ainda aqui dentro dos ajustes, quando a gente vem em buscar, a gente pode escolher então agora o buscador aqui para a busca do iPhone. Quando você utiliza a busca, então você pode vir aqui em buscador e escolher qual provedor de busca você quer utilizar, tá, o Yahoo, Bing ou o próprio Google. Antes isso só era possível dentro do Safari. Agora então nós temos essa mudança aqui dentro da seção de buscar nos ajustes, onde você pode escolher então o seu provedor de busca. Ainda aqui dentro dos ajustes, quando a gente vem nos aplicativos e vem no app de mensagens, nós temos então uma mudança. Isso porque agora nós temos a questão da localização, que agora fica no topo do aplicativo de mensagens. Temos também essa nova opção no menu do aviso de conteúdo sensível. Essas opções já existiam, mas agora foram adicionadas ao menu dentro de mensagens. E também aquela opção do aplicativo padrão, que está lá dentro dos ajustes, também foi colocada aqui dentro das configurações dos ajustes de mensagens, onde você pode escolher então o seu aplicativo padrão aí de mensagens. Então nós temos essas alterações aqui dentro do menu de mensagens. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. A gente está quase chegando nos 100 mil inscritos. E você pode estar assistindo os meus conteúdos sem ser inscrito, tá? A gente tem os melhores aqui vídeos falando sobre as atualizações, sobre iPhone, novidades do mundinho Apple. Então se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo. E deixa o like também, uma curtida para o YouTube entender que esse vídeo é legal e espalhar para muito mais gente. Se a gente for falar sobre correções e bugs, o que a gente tem aqui é o seguinte, tá? Dentro do aplicativo de fotos, quando a gente abriu uma foto que tinha um texto, esse iconezinho aqui de seleção de texto, né? Aqui dentro de uma foto dentro do app, ficava aqui embaixo. Ele estava aqui embaixo da lixeira, não estava dando para selecionar ele corretamente. A Apple corrigiu esse problema e realocou ele aqui para cima, para poder ficar fácil da gente então selecionar os textos dentro das mensagens do aplicativo de fotos. Isso foi corrigido. As ligações feitas com WhatsApp estavam sumindo aqui do telefone, tá? Então elas voltaram a aparecer a partir dessa atualização aqui do Beta 4. As ligações feitas com WhatsApp voltaram a aparecer aqui no app telefone. Isso foi corrigido também. A Apple informou que corrigiu os stickers, os adesivos aqui dentro do teclado do iPhone, do iOS, tá? Então ela corrigiu essa questão aqui dos adesivos, né? De você poder utilizar os seus próprios adesivos aqui dentro dos aplicativos, né? Só que os Memojis, por exemplo, não estão aparecendo nos outros aplicativos. Eles só estão aparecendo em alguns. No Insta, por exemplo, eles não aparecem. Então se você abre uma foto aqui no Insta, quando você vem no teclado, você não consegue visualizar os seus Memojis. A opção não aparece aqui e antes dava para colocar isso. Espero que a Apple corrija esse problema até o lançamento aí da versão oficial do iOS 18.2. Para quem utiliza Beta do watchOS 11.2, Beta 3, ele corrigiu o problema da saúde da bateria, que não estava aparecendo corretamente, né? Alguns usuários informaram que a saúde da bateria caiu vertiginosamente a partir das outras versões Beta. Eu não utilizo o Beta aqui no watchOS, inclusive nos únicos dispositivos meus que não tem versão Beta. Essa última versão do Beta liberada hoje corrigiu então esse problema e voltou a aparecer o número correto. Então algumas pessoas estavam dizendo que tinham 98% e simplesmente o Apple Watch estava mostrando aí 89%, uma capacidade bem abaixo. Então com o Beta, isso foi corrigido aí para quem utiliza a versão de testes no seu Apple Watch, ok? E por falar em bateria, se a gente abrir aqui os nossos ajustes dentro do iPhone e virmos aqui em bateria, o que a gente tem para falar é o seguinte. Os Betas, as versões de teste do iOS 18.2, estão com uma bateria bem estável. Eu estou conseguindo fazer um tempo bem legal de tela ligada, mesmo com o uso aí até moderado, eu estou conseguindo fazer um tempo bom de tela ligada, tá? A gente tem uma bateria bem estável aqui. A performance do iPhone também está bem tranquila. Então a questão da bateria e da performance continuam satisfatórias nessa versão Beta, pelo menos aqui para mim no meu iPhone 15 Pro, tá? Se você não me segue no Insta, no arroba leonardosantos.tech, você está perdendo tempo. Isso porque aqui eu estou trazendo os melhores vídeos curtos com dicas sobre Apple, sobre iOS. Estou trazendo os bastidores do canal aqui nos Stories. Estou interagindo com vocês também na DM do Insta, tá? Então me segue aqui no arroba leonardosantos.tech. Será que vocês conseguem fortalecer essa família chegando em 5 mil seguidores até o final de 2024? Conto com você. E aí, vale a pena instalar o Beta 4 do iOS 18.2 quase micro fundo? Vale, galera. Nós temos uma bateria aqui estável, nós temos uma atualização também estável, uma performance ok. Os aplicativos de banco estão funcionando todos corretamente, tá? Tenho testado eles aí ao longo do tempo. Mas é preciso que você fique atento às datas, que é o que eu vou falar no próximo top. Porque se a gente for falar sobre data, a gente tem aqui então uma situação um pouco indefinida. Isso porque era esperado que na semana que vem saísse então o Beta 5 do iOS 18.2. Só que na semana que vem, no dia 28, é a semana do dia de ação de graças lá nos Estados Unidos. E a Apple costuma não soltar conteúdo nessa semana. Ela costuma não soltar atualizações na semana do dia 28 de novembro, da semana aí do Thanksgiving, tá? Então é preciso que a gente fique atento porque a próxima atualização que algumas pessoas, alguns especialistas estão dizendo que pode ser a Release Candidate, ela pode sair então. Ou a Apple vai soltar antes aí do Thanksgiving, na segunda-feira, dia 25. Ou então só na próxima semana do dia 2 de dezembro, tá? Porque é esperado que o iOS 18.2 chegue oficialmente aqui na semana do dia 9 de dezembro. Então vale a gente esperar para quando que a Apple vai liberar a questão da Release Candidate. Por quê? Se você está no Beta 4 agora e quer receber a versão oficial, quer sair do programa de testes, você não vai poder receber a RC. Aí você vai ter que desativar as atualizações beta para não receber a RC no seu telefone, tá? Então é preciso que você fique atento porque se você receber a RC e instalar, você não vai conseguir instalar a versão oficial, porque a RC já é oficial em termos técnicos. Então fica atento com essas datas, continue acompanhando aqui o canal. E agora na tela está passando para você mais um vídeo legal sobre Apple, sobre iOS. Se você não conferiu as últimas novidades, clica no card porque esse vídeo aqui está terminando, mas eu te espero no próximo. Eu vou ficando por aqui. Bem bonitos é isso. Até o próximo vídeo e valeu!